Oi pessoal tudo bem? Alguns professores fazem um lema na experiência de que seus alunos cresçam de acordo com esse lema. Isso é chamado de dojo-kun. Por exemplo, no dojo brasileiro chamado de Saga, Haga Kurekan. Primeiro. Kendo a lei em始まり, lei em終わります. Primeiro. A caminho do kendo se iniciar com lei. Disciplina e respeito. Termina também com lei. Segundo. De acordo com o princípio do bumbuco estudo e ultimação. São inseparáveis. Segundo. Inspiraáveis. 3.正しい心,強い心を作ります. Terceiro. Kurekan um espirito justo e forte. 4.強い立派な体と根性を鍛えます. Treinarei con la afinco para obter un corpo forte perfeito e con sagasidade. 5. Kouken cheiai no精神に基づき,みんなと仲良くします. Kinto. 3. Amigos de todos de acordo com o princípio de kouken cheiai. Kouken cheiai significa atravesta prática do kendo. 5. Adikirir a amizatzi. Adikirir a amizatzi. Transmitir amori. Tocaro espirito. Proclarar estar en armonia contos. 6. Sexto. 6. Fubo no honwa, ye, mai ori mo takaku, umi yori mo fukashi. Fubo e no cansao o wasselemasen. 7. Sexto. 7. Não esquecerei a gratidão aos meus pais, que vem a ser maior do que a mais alta montanha e mais profunda do que o oceano. 8. Os dojos japoneses também tem vários exemplos. Vou apresentá-los. 9. Primeiro, um dojo em Ibaraki. Kenshin Ichi Nyo. Ele significa que espada e coração são um sou. 9. Um kendo correto estarece. 10. Um kendo correto enartece sua humanidade. 10. Primeiro, um dojo em Kanagawa. Muito longe, né? Ao entrar no dojo, esteja aprezentável e se você vestiu vestido em japonês, Debbie Vista ao Hakama. 3. Kedo no nen o tomochi, se sei no kio sei o motu beshi, se sei no tan sei o motu beshi. Seja respetoso e mantenha uma postura correta. 4. 5. 6. 8. 12. 13. 14. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 16. 16. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 23. Ative dar this physical, logo após have its own es. Sejmo. 6. Chukiarite, keiko,はもちろん,道場に入るべからず. Eplebido entrando, no? Sinto do dojo, bebeendo ou após bebeu bebidas alcohólicas. Sejmo. 7. 刀は己が魂なり,防具は香草なり,方式のごとくに定調に扱うべし. 刀はアーマ,防具はポテッサン,ポリッソ,天やスペイトへクイージコンゼロ. 8. 刀はアーマ,防具はポテッサン,ポリッソ,天やスペイトへクイージコンゼロ. 道場はタンボ主制して正常を保つべし. 8. 道場はポテッサン,ポテッサン,ポテッサン,ポテッサン,ポテッサン,ポテッサン,ポテッサン,ポテッサン,ポテッサン. 9. 多流を批判し,相互の技術を誹謗せざること. 9. 10. 10. 10. 剣を学ぶ者は短気わがままを戒め,上心あるべからず,常に和平をなることを要す. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 17. 18. 21. 22. 22. 23. 23. 22. 24. 25. Não é mesmo? Mas, ele fala as coisas muito importantes. Próximo, um dojo haichi, Shin Gi Tai. Ele significa que desenvolveu sua mente, avança sua técnica, treinar seu corpo. Primeiro, Shin significa coração e espírito. Segundo, Gui significa habilidade e técnica. Último, Tai significa corpo e físico. Próximo, um dojo em Tokyo. Se você quer dizer que físico agora Rei, te Brian решил segurar e o teu espírito. E tenho de intimidar a mana, Jesus, E a Station que viveu Em tomada, Terho B particião, Terho Wasa F Glenn. habilidade, mantenha sempre a sinceridade, mantenha o respeito do diálogo, controla a modéstia, melhorar sua habilidade e esforços. Viver essa vida é agradecer a todos. Se seu dojo não tiver um lema, faça seu próprio lema, tenta fazer seu próprio lema. Boa sorte, ganha-te-ne!